Fala, galerinha do Comentário Nerd. Beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique. E hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores dos dois elencos de dublagem do filme Karate Kid, A Hora da Verdade. Peço deixar rapaz em paz pra treinar. Você é um velho mandão, né? Mas eu gosto disso. Eu gosto disso. Tá legal. Ninguém põe o dedo na belezinha até a competição. Vocês compreenderam? Sim, sim, sim! Oi, onde você tava? Eu te procurando com você o dia todo. Eu não acredito. O quê? Não, peraí. Onde você vai aquele dia? Você tem que parar! Sim, galerinha. Nós do Comentário Nerd vamos aproveitar o hype do Cobra Kai, que teve nova temporada, teve videozinho aqui no canal, e nós vamos conhecer hoje os dois elencos de dublagem do primeiro Karate Kid, que no Brasil é conhecido como Karate Kid, A Hora da Verdade. Mas antes, obviamente eu queria pedir pra você ir atrás, esmagar o like e se inscrever no Comentário Nerd, caso você não seja inscrito, e também seguir nosso Instagram, que é arroba comentário nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Lembrando também que por esse vídeo ter dois elencos de dubladores diferentes, de épocas diferentes, nós não vamos mostrar outros trabalhos que esses dubladores fizeram. Nós vamos apenas mostrar as duas dublagens, a do dublador da dublagem clássica e a do dublador da dublagem mais atual, que no caso é a dublagem pra Blu-ray. E contextualizando, como eu já falei, existe uma dublagem feita na Ebert Richards, que é considerada a dublagem clássica, que foi a dublagem que popularizou o filme. Filme esse que foi lançado lá em 1984, e no Brasil fez muito sucesso, e a dublagem fez muito sucesso. Porém, um tempo depois, foi-se ser lançado um Blu-ray, e ao invés deles remasterizarem a dublagem clássica, eles optaram por redublar esse filme, né? E o filme acabou sendo dublado na dubla vídeo, e tem um elenco de dublagem que não é o elenco original. Então, vamos lá, vamos começar os bastidores. O estúdio que foi realizada a dublagem clássica é o estúdio da Ebert Richards, e a direção da dublagem clássica foi feita pela grande Angela Bonatti. Já a redublagem feita para o DVD, que no caso é o Blu-ray, foi feita nos estúdios da dubla vídeo, e a direção foi feita pelo João Francisco Garcia. Beleza, vamos começar a falar dos personagens, obviamente, começando pelo Daniel LaRousse, que é interpretado pelo ator Ralph Matino, que no Brasil, na dublagem clássica, foi dublada pelo Cleonir dos Santos. Já na redublagem, ele foi dublado pelo Thiago Kelpmar. É o cara que conserta? Ai. Somos os novos moradores do apartamento 20. A nossa torneira está com vazamento. É o senhor que conserta as coisas? Ai. Somos os novos moradores do apartamento 20. A nossa torneira está com vazamento. Falamos do Daniel, agora vamos falar do seu mestre, o Mestre Miyagi, que foi interpretado pelo saudoso Pat Morita. No Brasil, na dublagem clássica, ele foi dublado pelo Magalhães Graça. Já na redublagem, ele foi dublado pelo Luiz Carlos de Moraes. Como ficam tão pequenos? Eu podo. Corto aqui, corto ali. Onde aprendeu isso? No Japão? Okinawa. Onde fica? No meu país. China aqui, Japão aqui, Okinawa aqui. Agora vamos falar do John Kreese, que é interpretado pelo ator Martin Cole. No Brasil, na dublagem clássica, ele foi dublado pelo Marcos Miranda. E na redublagem, ele foi dublado pelo Felipe Grinan. Soube que acertou alguns dos meus alunos ontem. Receio fatos confusos. Tá chamando o Lawrence de mentiroso? Não chamo ninguém de nada. Por que é que você veio aqui, ô coroa? Vim pedir deixar rapaz em paz. Eu soube que atacou alunos meus ontem. Acho que realidade ser outra. Chamou o Lawrence de mentiroso? Não chamo ninguém de nada. Por que você veio aqui, velho? Vim pedir deixar rapaz em paz. Agora vamos falar do Johnny Lawrence, que é interpretado pelo ator William Zabaka. No Brasil, na dublagem clássica, ele foi dublado pelo Mário Jorge Andrade. Já na redublagem, ele foi dublado pelo Thiago Longo. Você quebrou o meu rádio? Quebrei sim, e daí? Ei, não pega nesse rádio não, cara. Não. Você quebrou o meu rádio? Quebrei, e daí? Que isso, cara? Ai, não mexem nisso, olha. Uma personagem importante na trama é a Ellie Mills, que é interpretada pela atriz Elizabeth Shuey. Na dublagem clássica, no Brasil, ela foi dublada pela Marisa Leal. E na redublagem, ela foi dublada pela Fernanda Bulara. Oi, Daniel, pega aí. Oi. Oi. Como vai? Oi, seu olho. Ah, não esquenta, parece piada que eu. Eu espero que sim. Ah, escuta, eu ainda não tive chance de me agradecer. Ah, não foi nada. Eu só lamento pelo seu rádio. E eu lamento pelo seu olho. Vamos nessa. Ei, pensa rápido. Oi. Oi. Tudo bem? O seu olho. Ah, não esquenta, parece pior do que tá, tá bom? Espero que sim. Olha, eu nem tive chance de te agradecer. Ah, não, não foi nada. Eu só sinto pelo seu rádio. Sinto muito pelo seu olho. Agora vamos falar da Lucille, a mãe do Daniel. E ela é interpretada pela atriz Randy Heller. No Brasil, na dublagem clássica, ela foi dublada pela Sônia Ferreira. Já na redublagem, ela foi dublada pela Cecília Lemes. Daniel. Oi, mãe. Como é que foi a festa? Foi legal. Ai, deve ter sido mais do que legal. Eu nem ouvi você entrando. Dan. Oi, mãe. Como é que foi a festa? Ah, foi legal. Ah, deve ter sido mais do que legal. Eu nem ouvi você chegar. O personagem importante ali da trama, um dos capangas, é o Dutch. Que é interpretado pelo ator Chad McQueen. Na dublagem clássica, no Brasil, ele foi dublado pelo Eduardo Borghetti. E na redublagem, ele foi dublado pelo Felipe Zilzi. Ora, vejam, vejam quem temos aqui, companheiros. Nossa amiguinha Daniele. Olá, Daniele. O que foi? A mamãe não veio vestir você? Olha só quem tá aqui, pessoal. Olha só. É o nosso amiguinho Daniele. E aí, Daniele? O que aconteceu? A mamãe não veio pra te vestir? Outro personagem que nós temos ali coadjuvante importante é o Bob, que foi interpretado pelo ator Ron Thomas. No Brasil, na dublagem clássica, ele foi dublado pelo Marco Antônio Costa. E na redublagem, o Yuri Chessman dublou ele. E por fim, o último personagem que nós temos de hoje é o Fred Fernandes, que é interpretado pelo ator Israel Jaurubi. No Brasil, na dublagem clássica, ele foi dublado pelo Ricardo Schnetzer. E na redublagem, ele foi dublado pelo grande Robson Kumod. Você está bem? Não esquenta não, tudo bem. Não esquenta não, rapaz. Eu me devia ser feliz. Obrigado. Desculpe. Devem ser os novos moradores do apartamento 20, não é? É, somos sim. É, Fred Fernandes, apartamento 17. Daniel Larux. Não! Ah, desculpa. Não, não esquenta não, não. Tá tudo certo, tem certeza? Valeu. Vem cá, eu te ajudo. Olha, desculpa, você não devia ter feito aquilo. Vocês são os novos moradores do apartamento 20, não é? É, nós somos sim. Ah, Fred Fernandes, apartamento 17. Daniel Larux. Então é isso. Esse é o videozinho de hoje, mostrando pra vocês os dois elencos que nós temos da dublagem do Karate Kid clássico, né? Que é o Karate Kid A Hora da Verdade, o filme que popularizou o Karate Kid aqui no Brasil. Que tem a sua dublagem clássica feita na Hebert Richards e a sua redublagem sendo feita na dubla vídeo com o elenco de São Paulo. Aquele clássico elenco do Rio de Janeiro e elenco de São Paulo que a gente sabe como é que é. Eu particularmente adoro os dois elencos, eu particularmente adoro todos os dubladores que trabalham, são a nata da dublagem. Mas, obviamente, eu tenho um apego emocional à primeira dublagem, que foi a dublagem que eu conheci o filme, porém, a dublagem de São Paulo é muito boa também. Lembrando que na descrição eu vou deixar dois links da Dublanet, um com o elenco do Rio de Janeiro, o elenco clássico, e o outro, obviamente, com o elenco da Dubla Vídeo, o elenco recente da redublagem. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, obviamente, queria pedir pra vocês mais uma vez esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito, e também seguir nosso Instagram, que é arroba Comentário Nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo, e comenta aqui embaixo também se vocês querem que eu faça mais uma vez um Kim Dubla do Cobra Kai. Isso porque, aqui no canal, nós já temos um Kim Dubla do Cobra Kai, mas, obviamente, eu posso dar uma atualizada com os novos personagens aí que surgiram nessa nova temporada. Eu vou ficando por aqui, obviamente, vou deixar aqui um videozinho pra vocês assistirem aí, e é isso, vou ficando por aqui, um abraço, e até o próximo vídeo.